Bom dia! Bom dia a você que tem do outro lado, são 11 horas e 7 minutinhos e estamos começando mais um programa da comunidade. Um ótimo dia para você que vai ficar só uma hora e meia acompanhando a gente aqui com todas as notícias que a gente sempre traz para você, com maior capricho, com maior cuidado, para você ficar muito bem informado. Claro, um pouquinho de riso, um pouquinho de diversão, pode mandar beijo peixinho, não tem problema, liga para cá, pede o beijo peixinho. Hoje também tem segredo do cofre, pega a caderneta, coloca aí à disposição, coloque as mãos aí para poder ficar muito bem informado. E aí o diretor já está reclamando do meu cabelo, mas liguem, liguem e opinem! Como está o cabelo da Márcia hoje? Diretor, filtra a ligação, tá? Por favor, para não afetar a outra psicologicamente. Acho que foi só assim a franja que ficou assim meio levantada. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado. Eu quis enrolar, minha gente. Só que ele não gosta de cabelo enrolado. Calma que ele vai baixar ainda, tá? Vou cortar pelado, vou cortar curto, igual a da Tatiana Sobreira. Vou logo avisando. Você que está aí do outro lado, vamos embora mandar beijo? Tem que mandar beijo, né? Mandar beijo, peixinho, coração explode, para o João Vitor. Vamos mandar beijo aqui, não. João Vitor da Silva Vieira, seis anos, está fazendo aniversário hoje. O João Vitor é filho da dona Etelvina da Silva, que é filha do seu Geraldo, que é motor aqui da direção. Seu Geraldo, um grande beijo. Um grande beijo de aniversário para o João Vitor e um grande beijo para a Etelvina da Silva. Parabéns, muitas alegrias. Etelvina, quero falar para você aqui, olhando dos seus olhos. Mande aquele pedaço de bolo. Se eu não pedir bolo de aniversário, não sou eu. Quero mandar um outro beijo também, muito especial, para o Reginei Melo. Puxa a foto do Reginei Melo. Cadê a foto do Reginei Melo? O Reginei Melo é o esposo, companheiro, o partner da nossa querida Mônia Ribeiro. Reginei Melo, filho, você está fazendo aniversário hoje, mas o seu presente, o seu maior presente, você já ganhou, que foi a nossa querida Mônia. Então, beijo de peixinho, o coração explode para o Reginei, porque eu tenho certeza que vai cair um bolo. Porque a Mônia nunca deixa passar um bolinho para a gente, aniversário. Quem não vem não, viu, seu Geraldo? Arrume lá o bolo com a dona Etelvina lá, sua filha. Vamos lá falar do nosso agora impresso de hoje? Você que está aí do outro lado. O nosso agora impresso de hoje, quarta-feira, edição de número 1322, infelizmente traz uma manchete chocante, uma manchete triste, uma manchete que deixou aqui a gente muito pensativo, né? Mãe é suspeita de estuprar a filha de 3 anos com vibrador. É suspeita, né? A polícia, claro, vai chegar aí à conclusão se ela realmente é responsável por esse crime hediondo, triste, cruel, mas a polícia vai realmente chegar à autoria para saber se ela é responsável ou não. Eu acho que se ela for responsável, ela deve ter algum problema mental. Uma pessoa normal, uma mãe, não vai fazer isso, não tiver alguma doença, alguma problemática. Acho que no final das contas vamos torcer por um final feliz e vamos acreditar que ela não fez isso. Mas se fez, tem que ser internada, porque é uma pessoa que é doente. Normal não é. 11 e 11, vamos lá falar do nosso portal, você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Antes disso, o nosso agora impresso está em mais de mil pontos de venda espalhados por toda a cidade, viu? Fique esperto e compre o agora logo cedinho, antes de você chegar no trabalho para chegar muito bem informado. Agora sim, 11 horas e 11 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, olha o nosso portal aqui, nosso portal com todas as notícias de última hora, trazendo informação para você à sua mão, direto no seu tablet, direto no seu celular, direto lá no seu trabalho, no computador do trabalho, porque você também tem que ser bem informado no seu trabalho. Não pode ficar navegando no Facebook, né minha gente, o tempo todo, só no horário de intervalo. Mas enquanto você está lá, antes de começar o trabalho, acessa o portal e fica muito bem informado. Lá você encontra os boletins do jornal, os boletins da TV noturno, da noite, que é esse que está rodando agora para você que está vendo aí, com a apresentação da Marcela Rosa, você está vendo aí, também encontra os nossos jornais em tempo de todos os dias, o agora e o boletim da manhã com a Priscila Gama também. O nosso portal em tempo tem mais de 200 mil usuários. Gente, não é pouca coisa não, olha esse número, mais de 200 mil usuários, é um site que é auditado pelo Instituto de Verificação de Comunicação, site auditado, tudo conforme aí o que determina a nossa legislação cibernética, mais de 200 mil usuários. Esse é o nosso em tempo online, que sempre tem essa preocupação de trazer informação para você de última hora, as notícias de o tempo todo, para você ficar muito bem informado. Passou do ponto, não conseguiu comprar o seu agora impresso, passou do ponto, não conseguiu comprar o seu Amazonas em Tempo, não tem problema. Você vai lá e acessa o seu tablet ou o seu celular, todo mundo hoje tem um pacote de dados que dá para poder acessar e ficar muito bem informado. Esse é o nosso portal www.emtempo.com.br para você ficar muito bem informado. Vamos lá, você que tem do outro lado, liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952. Estamos conversando mais um programa da comunidade, com muita alegria, com muita informação para você e você também pode ficar bem informado pelo 991-53-7959. O Agora desta quarta-feira já começou. 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 O Agora desta quarta-feira já começou.